Determinação e fé são palavras que marcam a história de sucesso da empresária Vera Godoy. Ela soube administrar com maestria os problemas que enfrentou após o falecimento do marido. E os resultados bastante expressivos podem ser vistos nessa reportagem feita com a Vetnil Produtos Veterinários de Louveira. Ter o maior empreendimento no segmento de saúde dos animais. Esse era o maior sonho do médico veterinário João Carlos Ribeiro, que em 1994 abriu a Vetnil. A satisfação de administrar a empresa e a vê-la crescer foi interrompida no ano de 2007, quando ele faleceu num acidente aéreo. Esse período não foi nada fácil para a esposa e companheira de trabalho Vera Godoy. Com o apoio dos filhos, Com o apoio dos filhos, amigos e funcionários, Vera deu continuidade à história do marido. Nos cinco anos de sua administração, a empresa cresceu. Hoje são mais de 90 produtos fabricados pela Vetnil, todos de alta performance na área de pet e equinos. Tanto suplimentos como medicamentos, produzidos com todas as normas rígidas estabelecidas pelo Ministério da Agricultura. Tanto suplimentos como medicamentos, produzidos com todas as normas rígidas estabelecidas pelo Ministério da Agricultura. Tanto suplimentos como medicamentos, produzidos com todas as normas rígidas estabelecidas pelo Ministério da Agricultura. A qualidade dos produtos ultrapassou fronteiras e alcança hoje o mundo inteiro, na América Latina, Europa e Emirados Árabes. O faturamento da empresa chegou a 200% em cinco anos. Vera emprega hoje 200 funcionários, sendo que 70 deles são veterinários que atuam a campo. O sucesso e a superação de Vera enche os olhos do filho que não esconde o orgulho de ver a empresa crescer. Música Legenda Adriana Zanotto